Bem, pessoal, eu sei que a maioria do meu público tem acima de 60 anos de idade, que o YouTube mostrou pra gente, né? E os quadros demenciais são muito comuns nessa população. Pra vocês terem ideia, aqui no Brasil, 1,7 milhão de pessoas vivem com quadro demencial acima de 60 anos de idade. É muita gente, por quê? Com o envelhecimento cada vez mais comum da população, essa população acima de 60 anos começa a aumentar a incidência de demência. Não tô dizendo que quem tem 60 anos hoje em dia tá trabalhando, tá atividade, né? Não tem problema quanto a isso. O meu fator é que cada vez que você vai envelhecendo, depois dessa idade a incidência aumenta. Então acima de 80 anos de idade, pra você ter ideia, né? Quase 15, tem trabalho que mostra 15, 20% dessa população que viveu mais de 80 anos não tem quadro demenciais. Então envelheceu, e o que é que tá acontecendo? Cada vez a população tá envelhecendo mais, mais comumente a gente vai achar doença de Alzheimer e demência. Desse 1,7 milhão de pessoas com demência, 1 milhão doença de Alzheimer. Por quê? Porque a doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência. No caso da gente neurocirurgião, a gente fica muito atento a esses outros 700 mil, porque tem dentro desse contexto várias doenças que são possíveis de você resolver. Mais comum que a gente lida no nosso dia a dia, a hidrocefalia de pressão normal, que o líquido na cabeça vai se acumulando, e você é possível colocar uma válvula e reverter esse quadro demencial. Por isso que a gente tem que fazer um exame de imagem, tomografia, ressonância para excluir. Tem também doença. Eu tive recente um caso, paciente com neurocirfus, coisas que a gente não via há muito tempo. Doença sexualmente transmissível, que não foi tratada, que atinge o cérebro, e você consegue tratar esse paciente e ele vai melhorar. Às vezes não completamente, porque já é o quadro avançado, quando acaba tendo um quadro demencial, mas você consegue, pelo menos, parar, e muitas vezes até reverter. Outra situação são as alterações de vitaminas. Muitas vitaminas, B9, B12, podem dar uma alteração de quadro relacionado à comissão. Então, alterações cognitivas relacionadas a problemas alimentares, de deficiência de vitamina. E existem também pacientes com tumores cerebrais, lesões no córtex, que afetam o quadro, a memória, afetam o comportamento. E são quadros também demencials reversivos, você tira o tumor, a maioria das vezes você consegue resolver, se for factível, tirar o tumor. Então, assim, entenda e perceba que esses quadros, cada vez mais frequentes, a gente vai ver. E o que a gente faz? Identificar o quanto antes, tratar o quanto antes, se for uma doença reversível, e conseguir dar medicações para melhorar a qualidade de vida de grande parte dos pacientes, tá bom? Espero que tenha ajudado.